Sarinha, eu vou te fazer uma pergunta que é a mesma que fizeram pra Jó E você vai responder o que ele respondeu, tá bom? Tá Vamos lá O que você vai fazer? Eu vou adorar Se precisar adorar Eu vou adorar Deve ter, de chuva, de chuva E você vai, o nome do Senhor A ele goa, a ele goa E o trocou A ele goa A ele goa A ele goa Pra sempre Vai ser minha mãe Deve ter, de chuva, de chuva, de chuva E você vai, o nome do Senhor A ele goa A ele goa E o amor A ele goa A ele goa Onde é que?